Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e fazer a make com essa paletinha linda aqui da Ruby Rose A Sanky... Sankyabomb? Sankyabomb? Eu não sei direito Essa paletinha aqui pra mim foi polêmica, porque eu comprei ela achando que ela era desse tamanho aqui Deixa eu mostrar pra vocês, achando que ela seria mais ou menos desse tamanho, não desse tamanho Mas enfim, né, eu vou preparar a minha make aqui, a pele, e volto com vocês pra falar mais sobre ela Fazer a make, né, e falar quanto que eu paguei nela, beleza? Já volto Voltei, pessoal, com a pele finalizada e ficou assim Agora vamos testar ela Deixa eu ver quanto que eu paguei nessa paletinha, peraí Então, paguei nessa paletinha aqui R$16,00 e comprei pelo Shopee Então, como eu falei pra vocês, achei que ela era maior E ainda bem que eu paguei nesse valor Porque agora, essa semana, tá mais em conta Porque quando eu vi ela semana retrasada, tinha a paletinha nessa daqui que tá por R$30,00 Já pensou pagar R$30,00 num baú desse tamanzinho assim? E quantas gamas que ela é? Aqui não tem o total, só tem só a gramagem de cada esculpezinho de sombra aqui A Sanky é bomb, essa aqui é a versão 3 Ela tem mais cinco cores Tem uma rosinha, tem uma pêssego, uma marrom Uma vermelhinha Eu vou colocar aqui a foto pra vocês É, paleta versátil, cinco tons de sombra Sombras mate Duas unidades Aí tem uma outra aqui com a unidade Uma unidade, se eu não sei porque eu coloco tudo junto Sombras metálicas tem duas unidades Bom As duas metálicas são essas duas aqui Que é uma meio champanhe E essa outra meio grafite aqui E tem essas outras aqui que são Meio que mate, brilhante E essa outra aqui é normal Eu cheguei a usar todas as cores E fica um leve brilho Não chega a ficar com esse brilho aqui não Fica mais ou menos Mas bora lá Chega a gente conversar E vamos testar, né? Testar não Na verdade eu já testei Já tem até um vídeo Um videozinho aqui no canal Um videozinho mais curtinho Mas vamos fazer um vídeo longo Me explicando pra vocês, né? Tirar aqui O set corretivo aqui da minha pálpebra E começar a fazer uma make com vocês Não tenho nem dentro O que eu vou fazer Eu queria fazer um olho mais escurão Mas eu acho que não Até fazer eu acho que é algo mais leve Não vou usar esse preto Eu acho que aqui de novo não Vamos ver Começar como sempre Com mais clarinho Vou usar esse cinzinho aqui Um cinzinho meio beijinho Pra colocar na pálpebra toda Assim já pra aguentar e selo aqui também Vou só aplicar Depois eu vim com um pincelzinho Desfumar Ó, vocês podem ver Que ela é bem Ela dá uma estrelada aqui na paleta Mas ela é bem Fácil de De aplicar Ela é meio como se fosse Aveludada Não é seca não Ela aplica super fácil Ó, depois que se suma tudo ela Ela fica pra te encher Mais a cor da A pálpebra mesmo Fica meio que Fica mais seladinha Fazendo outro olho Ou não Ah, deixa eu fazer o outro olho depois Pera aí Vou usar o preto aqui Vamos ver Falei que não ia usar o preto Mas Vamos ver o que sai Vou usar o pretinho aqui Ó, dá pra vocês verem Que tem um leve brilhinho Mas não fica muito esse brilho aqui não Depois Mas aqui não saia cagado Eu tô tentando inventar aqui Um olho preto aqui Essa pode ser cagada Ó, ela tá uma leve esfarelada Vai esfumar E se precisar retocar Eu volto aqui de novo pra retocar Com o preto E se precisar retocar Eu esfumei E ficou assim Agora eu vou passar um pouco de novo Na parte de baixo Pera aí Vou passar um pouquinho Na parte de baixo de novo Só pra dar mais contraste Porque, ó Mais assim Mais fraquinho Mas por ser preto assim Nessas palitinhas Mais em conta Até que ele deixa Uma cor legal Que é difícil O preto também Pigmentar Mas eu tenho Coletas mais caras Ó Ficou assim Vou esfumar Mas não Só não Depois vai perder a cor De novo Só que mesmo assim Eu quero colocar Um brilho Deixa eu pegar Um outro pincelzinho Aqui Eu vou passar Esse Meio grafite Esse daqui, ó Do meio Aqui no Comecinho Do outro Comecinho Barro Meio Pra não ficar Tão dark E ó Pra vocês Ele não Sentirante bonito Só que Comparado As outras paletas Que a Ruby Rose Fez Não é muito Nada demais É cores Diferente Porque Tanto que Eu quis Fazer essa paleta Porque Achei paleta Cinza Com preto Assim Diferente Aí você quer Fazer uma make Diferente E eles não Tem É por isso Que eu comprei Essa daqui Que as outras Eu sei Não me chamou Atenção Não Ó Ficou um prateadão E agora Deixa eu Pegar Esse cinza Aqui Vou fazer Na parte De baixo O cinzinho Aqui Tirar um pouco O excesso Se não Não Já viu Ai Como sempre Eu dou A rouboção Do meu olho Ó Na verdade Depois que eu Esfumei O outro preto Ficou tudo Meio que Cinzentado Agora Eu vou vir Com o clarinho Aqui O champanhe Pra colocar Aqui No cantinho Interno Do olho Tá pra dar Um brilho É que Depois que Passa Esse outro Make Grafite Parece que Não dá muita Diferença E ele Não brilha Tanto Ó Eu não acho Que ele Brilha Tanto Não Ele faz Uma sujeirinha Mas eu Não acho Que brilha Não Então Vou terminar O outro olho E já volto Aqui com vocês Pra dar Meu Parecer Então Pessoal A make Final Ficou assim Ficou meio Dark Não tem nada A ver Com esse Colarzinho Agora Mas eu acho Que combinava Como eu fiz O olho Mais escuro Eu acho Que combinava Passar o Botão roxão E tal Mas eu gostei Outra proposta Que eu fiz Eu fiz um pouco Mais acinzentado Mes Coloquei as pedrinhas Foi estilo Euforia mesmo Que é a série Aí eu quis Tipo mudar Um pouquinho Pra deixar Tipo duas opções De make Também Com essa paletinha Eu achei Assim Muito bonitinha Ela Tirando que Ela é pequena Mas ainda bem Que foi barata Né Mas é É boa E suma super bem As cores Assim Pegam bem Talvez eu ache Os cintilantes Que tipo Fica meio Que parecido Então Meu filho Me interrompeu Aqui É Filho Deixa a mãe Terminar o vídeo Depois você fala Só esses cintilantes Aqui Esse Champagne Esse grafite Que é meio Que Parecido As cores Eu acho Que quando Passa aqui Fica meio Que Uma cor Só Mas Esse Esse Meio Que é Cinzentadinho Esse Outro Cinco É difícil Gravar com o filho Enfim É Por esses Aqui Por esses Três Aqui Compensa Bastante O preto Esse Outro Cinza Esse Cinza Mais clarinho E Fica Bonito A make Deixa eu fazer O swatch Pra vocês Aqui no braço Pra vocês Verem Certinho Como que é As cores As cores São essas A cinza Preta Que tem Esses Brilhinhos Os Cintilantes E esse Ó Que Fica Tirar As coisas Aqui Se não Fica Ele quer Focar No produto Aqui Meu Deus E esse Outro Meio Cinza Aqui Que não Quer Focar Mas Vocês Entenderam Né Agora Que bonitinho Tá Tudo Com Brilhinho Agora De Partinho Já Tem Uma Sujada Nela Pra Meter No Dedão Né É Bonitinha Né Pequenininha Aqui Essa Aqui É A 3 E Tem Mais 5 Não É Para A Pente Liderar Suja Não Porque Depois Tem Que Limpar Quando Mais Essas Coisa Preta Tudo Então O Vídeo De Hoje Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Make Dessa Palitinha Também Então O Vídeo De Hoje Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Já Dá Um Joinha Aqui Nesse Vídeo Se Você For Novo Aqui No Canal Também Já Se Escreve Aqui Embaixo Compartilha Com Os Amigos Se Vídeo 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 Vídeo